Galera! Dois minhas games de 5 E hoje eu estou aqui Pra jogar Moto X3M Galera, hoje eu vou jogar na Moto X3M Pela minha primeira vez Eu nunca joguei para ver como é que eu vou se sair Galera Ei, eu postei um novo vídeo no canal lá Eu jogando Masterclass com o meu amigo A parte 1 e a parte 2 Eu vou dever ser na floresta Galera, eu estou aqui Eu fui morrendo Meu Deus, galera Galera do céu Eu estou morrendo Mas como é que vai ser que... Bom dia, agora eu tenho que voar Olha, galera Na primeira tentativa É, mano, você sai muito bem Mas agora você sai Tá doido, mano? É muito radical esse jogo Vem lá, galera Se vocês tem que baixar o seu celular, então baixe É muito top, velho Eu já morri Essa foi por pouco Tá, galera Eu estou no caminho Galera, eu estou morrendo Porque eu fui me perguntando Eu não vou jogar nesse jogo Vai, acelera, acelera Tá, galera Tá, galera Free, free, free Galera, saiu o vídeo no meu canal A parte 1 e a parte 2 É sobrevivência na floresta Então assista aqui Muito, muito, muito legal Uma vez, galera Consegui só ver se eu vou nesse caminhão aqui Ficou pagando, galera Galera, todo dia Saí vídeo no meu canal Galera, esse jogo aqui Se ele fosse online Eu ia jogar com o Daniel O Game Aí quando ele não é online Então não dá pra jogar com ele Então, galera Hoje Hoje, galera Hoje, galera Ixi, eu morri Hoje, galera Eu vou postar um novo vídeo Lá no meu canal Vou colocar Eu vou ali embaixo Deixar muito like Nesse vídeo Se inscreva no canal Se você quiser Que eu jogue PKXD com ele É curtir desse jogo Né, galera Então, galera O próximo vídeo Como fazer agora no canal É se jogando PKXD Que esse jogo é muito legal Né, galera Vai ser o meu Vai ser o meu primeiro Dia de aula No PKXD Então, deixa muito like Pra isso, galera Ai, deixa isso, mano Que que é isso, véi Tá, porra Ah, não vou morrer hoje Não Vou morrer hoje, não Vai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu morri, galera Que droga, galera Já morri Ixi, Maria Vai, vai, vai Acelera, acelera Ai, galera Esses galões Que é muito chato, véi Ganhei, galera Ah, galera Ah, galera Entendi Aquele subidão Aqueles galões Jogam tudinho Pra Pra A corrida final Galera Eu gostei muito Esse jogo, galera Muito incrível Baixem Vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo Vocês baixarem Mia Ai, ai, ai Já já ele vai fazer um novo vídeo para o Youtube Porque a gente é muito Youtube A gente adora Galera Tá galera Meu Deus do céu Galera, eu fui espetado ali Eu corre com a terra do coração Galera Eu tenho que pegar um impulso aqui Não tem como ir para trás? Ai galera Eu entendi a intenção Eu entendi Eu entendi a intenção galera Ficou eu Eu vou subir só que eu não vou para lá A gente sobe Galera Que que Caraca Que eu venho com minha cabeça Eu fiquei rodando ali É doido galera Olha galera Olha isso Vai 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 Tá doido Eu tô indo de escavadeira Tô indo de escavadeira Galera Tô indo de escavadeira Ai Ai Fafagando Ali Vééi Comenta aí, galera O que é que eu tenho Tá, galera Tá Meu Deus, meu Deus O que que é isso? Ai, ganhei Ai Mamãe Ah, chovendo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Tem um bolão correndo atrás de mim Galera Essa fase aqui é muito épica Eu assisti, eu fiquei Boa Boa Galera Eu vou subir E ganhei Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam no canal E Pra me postar aquele vídeo Pra caixa de Que eu jogo Da linha Mais tarde Viu, galera Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí